Bom dia, pessoal! Boa tarde, boa noite, né? E nós iremos falar de os 27 crushes de Molly. E nesse novo capítulo, o capítulo 19, a Cassie, ela, no outro dia, ela vai chegando, chegando, chegando na Molly. E aí, para ela chegar de mansinho, ela vai e fala uma grande novidade. Molly, você sabe o que ocorreu com a Olivia? E aí, a Molly fala, eu não sei. Aí, a Cassie vai e fala, parece que é algo com a Eva. E aí, elas vão para casa da Olivia. A Olivia, ela namorava com a Eva, a Eva, há quatro anos. E era um namoro à distância, gente. Muitas pessoas que falam que namoro à distância, o E dá certo. Mas, às vezes, não dá. Portanto, foi certo. E aí, vai com o tempo. O E tempo é fala, tudo é para a gente. E eles o namoraram há quatro anos. A Olivia queria mais lá que ele. é um grande erro, né? Porque os dois, eles precisam estar conectados. E aí, ela ficava na casa do Iva ou Eva. Eu acho que é Iva, em inglês. E nisso, nesses quatro anos, na última semana, ele vai e chega para ela. Ele fala, o Senhor, café da manhã é para a Olivia e para ele falar com ela. Acabou. Eu, 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 eu não consigo ser monogâmico e eu quero acabar o nosso namoro. É. Eu acho que um homem, que ele, ele já pensa em acabar o namoro, do lance que ele não quer ser monogâmico, é que ele fica com várias outras mulheres, né? Você entende? Então, isso, eu acho que isso ocorreu, é que isso é o anão. Ocorreu ele fazer isso com ela na mente dele, ocorreu. É logo. E aí, a hora que ela fala, é para a Molly, a Mina e a Cassie. Isso, a Cassia, ela fala em ir lá onde ele mora e dar um tapa na cara dele. E bate muito nele. E aí, elas começam a fazer pratos de pintura para ajudar a Olivia. E aí, a Molly vai e liga para a Red. E nisso, no outro dia, a Molly vai e vai para a feira, a Olivia e foi ver Eva ou Eva. Eu ainda irei ver a pronúncia, tá gente? Correta. E nisso, ela vai para a feira, a comprar frutas e legumes e ela encontra com o Ivan. Na hora que ela está com ele no telefone, ela encontra com ele. E aí, ele bate o maior papo e convida para eles, para ele ir juntos a trabalhar. É a folga dela. Ela aceita trabalhar com ele. E aí, e ele falou que ele irá pagar um chocolate. O de coelhinho. Olha que gracinha. É para ela. Olha que gracinha. Que fofo. Amei. Red. Amei. E aí, nessa parte, a Cassie encontra com ela na feira, junto com a Mina. E faz um convite para o Red. E na festa do Will. E a Molly estremece. Que há um lance com o Will. Mas há também um lance com o Red. E ela está morrendo de medo dessa festa. E aí, que nós vamos ver amanhã nesse capítulo 20. A festa. Como irá ser, né? Como irá ser, né? Esse lance do encontro Red, Will e Molly. Oh, meu Deus. Ai, gente, eu adoro inglês. Eu adoro. É assim. A próxima semana nós iremos acabar esse livro. Entendeu? Irá entrar outro livro. Aliás, irá entrar dois livros. Porque nós iremos acabar essa semana nas trilhas do umbral com o Fabrício. E o Emoli também nós iremos acabar na próxima semana. Eu até acho que eu irei acabar no mesmo dia. Que eu acabar o Molly. Eu irei acabar nas trilhas do umbral com o Fabrício. E eu estou em tratamento espiritual. É por isso que eu parei de fazer esse livro. Ordens dos amigos espirituais. Que eu estava muito conectada ao livro e ao umbral. Então, assim, eu irei acabar ele. E, às vezes, eu faço por alto dele. Entendeu? Não irá ser tão intenso igual os outros livros. Mas eu irei acabar. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.